Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, você aqui no YouTube, gratidão por ter acessado aqui o nosso canal Eu sou Marcos Montenegro, um surfista, fotógrafo apaixonado por imagem e narrativas de arte E essa série aqui são séries onde eu tô contando dicas e técnicas super rápidas Mas que são muito importantes pra fazer você, galera, se transformar num fotógrafo foda Num videomaker foda, rapaziada Porque a nossa intenção, né, há mais de 16 anos é transformar o olhar, o trabalho de vocês E fazer com que todos vocês alcancem o sucesso, as suas metas, beleza? É importante saber que mesmo essas dicas rápidas, você precisa conhecer, né, o conhecimento Quanto mais informação você tenha, mais você vai saber jogar com a sua imagem Mais você vai ter uma estética, uma narrativa mais definida E aí então vai se destacar dos demais, né, como o jogo de jiu-jitsu, galera Se eu tenho dois lutadores aqui, ó, quem é que vai ganhar? Quem sabe mais posturas ou passagens de guarda Ou enfim, quem tem mais conhecimento Não é só a força e não é só saber aplicar Mas você tem que conhecer isso também E claro, ter a prática pra se transformar em cada movimento medular automático, beleza? Esse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a relação do disparo do abtorador, né A velocidade de disparo com a minha distância focal Que no caso é o zoom da nossa lente, né Eu não gosto de falar zoom, não gosto de falar de lente, né Eu falo o que seria o correto, o que seria objetiva e distância focal, beleza? Então essa relação, ela é muito importante Você precisa saber, fica até o final Porque eu vou transformar a sua fotografia a partir de agora Vamos que vamos lá! Vale lembrar, galera, também que todos os outros vídeos dessa série de dicas e técnicas rápidas Está na playlist aqui no canal Vai lá, porque são vídeos muito curtos Mas com técnicas sensacionais Que vai realmente transformar o seu método de trabalho O seu workflow, a sua estética e o seu timing na fotografia, tá? Hoje vamos falar então dessa relação de velocidade de disparo com a distância focal O nosso zoom, ok? Existe uma velocidade meio que padrão Que é 1 por 60, tá? Que abaixo dessa velocidade de 1 por 60 É muito fácil as fotografias saírem tremidas, né? Desfocada ali de movimento Então você tem que fixar e ter essa velocidade em vermelho na sua cabeça, né? Qualquer coisa abaixo disso Você já vai ter que encontrar pontos de apoio, né? Então vamos lá Você já vai ter que encontrar pontos de apoio Onde pode ser aqui, pode ser aqui Pode ser na coxa aqui também, no joelho Porque abaixo de 1 por 60 É muito fácil a fotografia da gente tremer, ok? Mas não é só essa informação que eu preciso saber Para ter a certeza que eu estou fazendo o registro correto, tá, galera? A relação entre a velocidade de disparo, né? O obturador E a distância focal, o nosso zoom É muito simples E eu vou lhe contar agora essa mágica, rapaziada O segredo que não é segredo é muito simples, olha só Quando você fotografar Você tem que saber que distância focal Que zoom você está usando Se você está usando uma lente de 35mm Se você está usando uma lente de 50mm Se você está usando a distância focal, né? 70mm Como por exemplo essa lente aqui Eu acho que você já conhece Ela é uma 70-200, 2.8 da Canon, tá? Então ela tem quantas distâncias focal? Ela tem a distância focal de 70 até 200, né? Então ela tem 70, 75, 80, 100, 150, beleza? A distância focal que eu estiver utilizando Ela é o meu limite Eu nunca vou fotografar com a velocidade menor Que a minha distância focal Ou seja, se eu estou aqui no zoom 100mm A velocidade de obturador menor que eu tenho que utilizar É 100mm Eu aconselho para todos os meus alunos Que utilizam a velocidade acima Mesmo que seja uma só No caso, se eu estou fotografando com o zoom 100mm Eu vou usar a 125mm A velocidade 125mm Se eu estou com o zoom 200mm A velocidade que eu utilizo no mínimo Para não tremer é 250mm, tá? Então você sempre tem que fixar Essa informação na sua cabeça E está sempre em alerta, né? Se eu estou trabalhando com uma super tela E uma 500mm Eu vou fotografar com a velocidade no mínimo 500mm Claro também Que se eu estou com uma fichiai como essa aqui Essa aqui é a 1735mm Então se eu estou fotografando com a 35mm Eu posso fotografar com a velocidade de 40mm A velocidade de 50mm Porque ela é grande e angular E as coisas não vão se movimentar muito, tá? Todas essas questões e essa técnica Ela é muito importante Por quê, né? Porque quando eu dou o zoom Que eu estou fotografando algo muito longe, né? Qualquer movimentozinho que eu faça aqui, ó Lá na frente é um movimento muito grande Então a velocidade é muito maior Beleza, rapaziada? Pois fique esperto nisso, né? Todas essas técnicas simples e rápidas Que eu estou dando aqui no canal É para ajudar você E saiba que elas vão fazer a diferença Na sua fotografia final Então é isso aí E por hoje foi de técnica, né, galera? E se curtiu aí a informação, né? O conteúdo Comenta aqui para a gente, né? Vai praticar E comenta aqui também o que você achou Curte o vídeo Vamos ajudar o canal A propagar informação de valor Para toda rapaziada Que quer ser high performance na imagem A minha missão é essa Transformar você Em um super mega blaster fotógrafo, rapaziada Vamos ser foda Tá combinado, então? E não esquece de ativar o sininho Porque a partir de agora A gente vai ter conteúdo semanal Muita informação de valor Para transformar não só a sua fotografia Mas o seu olhar O seu sentimento Percepção do mundo Para alcançar todas as suas metas Vamos junto Um beijo na alma E muita luz Ha! Ha!